Crocodilo, 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 o animal toca, toca, o doutor para E aí, magrojo, vamos nessa! Crocodilo na área pra detonar! Tudo em sacude, bora começar! Assim, assim, agora! Como é que é? Como é que é? Banda! Que me! Crocodilo, gigante! Sou louco pra viver com você, história de amor Lá vem no amor, te liga! Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor DJ Patrese Chora, chora, não vou É o bolido, Patrese Nem morrer de amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Chora, chora, não vou E nem morrer de amor E aí? Não sei decidir Tentar desistir Enfrentar ou fugir Vem pra pra não sair Duvida de mim Desejo seu sentido Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática, português Geografia, inglês Toda se eu passei Minha galera Da Progestalde Da Progestalde Da Progestalde Da Progestalde Aquele abraço a vocês aqui do Patrese Prova de amor Uma parceria de sucesso Aqui com o Bahia Aqui no Crocodilo A igreja Vamo lá! Como é que é? DJ Patrese Garota, não chore Não chore Não chore Não chore Por ele Garota, não chore Não chore Não chore Por ele Lá vem mais uma Lá vem Lá vem Patrese 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 É, é O baile do Patrese Você tá mudando Não aguento Meu coração Não aguenta O dano Como eu me sinto Não aguento Arrocha aqui do gol Com o amor Eu não entendo isso Você tá mudando Não aguento Meu coração Não aguenta O dano Como eu me sinto Não aguento O top! Com o amor Eu não entendo isso Você tá tornando Difícil pra mim Pensa, ó Você tá tornando Difícil pra mim Você tá tornando Difícil pra mim Você tá tornando Difícil pra mim Você tá tornando Você tá tornando Difícil pra mim Com o amor Eu não entendo isso Tô aqui, vamo lá! E aí amor? O Top DJ do Pará Você me amou do jeito que eu te amei Foram todos os planos que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Um abraço sobre o Elison O Bruno, o Marlon O Benê Maciel também A galera tudo aqui, ó Da G15, um abraço a vocês Aqui do Bar 13 Para que é crocodilo na parada Quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor, fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então Então fica E agora? Então fica Então fica E se juntar Agora podia Das as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar Um abraço também A Pathy Viana E se for pouco Resultar O Viana também O Rafa O Lucas O Sheik também A Mari A Mari Souza A Ana Paula A Ana Paula Moura Se tá Duvidando De que? Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma coisa Pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pinhos da chuva E ver que cada gota Eu te amo pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pinhos da chuva E ver que cada gota Eu te amo pra você E aí meu parceiro Paulo Tá aqui presente com a gente Tá aqui Tornaturno no crocodilo Como é que é? Meu parceiro Juninho também Ele, o Grau E o Netinho Tá comigo Tentar somar E se for pouco Resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar E aí, Salô? Já no nosso Tá comigo E aí, crocodilo? O professor Steiner Também tá pra aqui, ó E aí, professor Que vai fazendo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Faz a tela fria desse celular Só ver sua foto Não vai me esquentar Amar você de longe É tão ruim Te quero ao vivo E a cores aqui Aqui O Leonardo também Sai de cametá A gente tá na fronteira, meu irmão Porque você tem Ele que pode invadir Pode chegar Pode vir E o gigante detona Aqui, ó Meu quarto Meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento Vai, Rochão Vai, Rochão Vigia o seu sono Sei lá Até prova seus beijos Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Não precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Antes de amar Eu não aguento mais Antes de amar o meu bem Testa esse amor em mim Me brinda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Me brinda, me brinda Me brinda, me usa e saia Me brinda, me brinda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Aceleza Gigante Crocodilo Prime Bora Sinto você Aqui dentro de mim Se eu dizer O que eu amo me faz E a minha galera da TJ Esporte A verdadeira paga da hora do norte do Brasil Eu posso ser Fechado sempre aqui com o balinho do pátria É a TJ Esporte Vamos lá E aí? Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso para ser feliz É de desigir o mar A razão de me fazer sonhar Bate, bate aqui É o medo e me faz sentir Sorrubir Fagante! Eu quero te encontrar Saber aonde estás Você é minha razão Pra viver Vamos dançar, pra curtir Assim ó Eu quero te amar Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Pelo seu amor A saudade me faz chorar Tudo que eu quero é te amar Gigante Crocodil Rhyme Isso me faz Envolver e cantar Olha o som do croco Ao som do príncipe Entender do amor DJ, 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 DJ É o sua toca E vai dançando Vai dançando Vai dançando Olha o baile, olha o baile DJ, DJ, DJ Tudo do amor Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recorto Eu não sei mais viver Aqui Tenho em minha vida um amor Que fará O que eu não O que tristeça Que me faz viver Pelo minha vida Junto a tua alma E assim conseguir-te E as batidas Junto as batidas do teu coração E te peço Que eu chego Eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Dá-me mais uma Banda Amazonas Patrese O top DJ do Pará DJ Patrese Fica minha vida Eu preciso de ter Tentou assistir Fiz sofrer Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor Parabéns Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Onde eu ande Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Sei que te perdi O top DJ do Pará Baile do Patrese É bagulho doido E as marcantes rolando E a gente vai detonando Suas melhores aqui no Crocodilo Dance Foi como um ano em um segundo Seus olhos trancos luz no escuro E o sorriso a flor da pele Oh, oh, oh A flor da pele Oh, 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 a flor da pele E em você o meu mundo Sinta a pressão da denotada do animal E uma maneira de te... Oh, 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 oh De te ver Oh, 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 oh De te ver Me apaixonei Mouve-lo pela primeira vez Não dance, vai! Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora, amor, me deixa só Eu nunca vou passar assim Gigante Crocodilo Prime Crocodilo Prime Gigante Crocodilo Prime Trai-me Quento te abraçar, mas você não quer Não sei porque você muda E o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, lá vem mais uma, vai Como é que é? Mais uma! Quando você escutar O Luan Você vai lembrar E eu sou a primeira dança Nos momentos que passamos juntos E os a um foi que restou E aí meu patrão, Salo tá comigo! Só de bom! DJ Silvio, a pancada No camarote, no mando uma, de neve Sinto que estou Na feliz da vida Flamengo mais uma vez campeão Da Libertadores E do Brasileirão Quem jogou foi campeão hoje? Eu sou o meu amor A saudade só me anda Pra um delígio de cara O crocodilo que retona se pá E dá-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí Chega o senhor! Nós pegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o papo e o crocodilo Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dan o show Pra dançar e curtir Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou E eu, e eu, e eu Mas só tem Pelas marias do pop Oh gigante crocudilo Eu queria te dizer Eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo E aí Luan Dordão O Luan Dordão Tá comigo O Johnny também O beckzinho Reboltados do pop Tão na área Aquele abraço Viver a emoção Viver a emoção Viver a emoção Meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me amar Porque não vou te contar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E você já me disse não Destruiu meu coração Agora Agora eu quero fugir De tudo que liga você Eu sei que o meu amor Era pra nós Você não quis nem tentar Só me deixar Só me deixar E agora estou Nessa solidão Se fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amado eu dar meu papo Já já o agulhinho Enquanto isso Eu não sou no marcan E aí Flávio O Alex também Tá na área Como é que é? Me dói a consciência De ter a consequência De não terá comigo Mas com meu coração Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião E você, você Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão O show do WEG Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do ogue é de fogo Amor DJ Alice a tocar Me junho a medalhar Os nossos corações Com lindas canções Que bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levante a mão E faz o S É o som do H de fogo O pé é o Réveillon Nas estrelas, meu irmão Na cidade de Baião É o fogo É o sexta-feira Dia 27 de dezembro A Joelma vai tá na área Detonando tudo O H de fogo E o bicho vai pegar O T Prime, isso Bora, o céu Pra cima, meu irmão É o pré-reveillon Pré-reveillon Na cidade de Baião Sexta-feira Dia 27 E o sucesso É a Joelma pra detonar tudo O show do Wack Me faz Não consigo Lançar Curtindo o som Do ogue é de fogo Amor DJ Alice a tocar E junho a medalhar Os nossos corações Com lindas canções Que bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levante a mão Me faz o S Não seja grande o fogo Faz o S Com o Super Pop Mais uma Pra se ligar Só se você soubesse O tanto que te amei Já já tem o chão do animal Já já o bicho vai pegar O Aciel Almeida Da G15 Aqui ó Olha o Isaac O Isaac Safadão O Marcos O Martins O Edenilson também A Raíssa O Alisson E os mal falados Tão na área Me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar São galera Do rock Do novo príncipe Negro Bota pra dançar Pra dançar Vai Grado 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 E aí, Pativiana, Silviano, Rafa, o Lucas, o Sheik também Olha a Marisonda e Ana Paula Moura Aqui E coluna de fogo Você sempre entra ao lado, sempre teve fogo Além do infinito E coluna de fogo Crocodilo Gigante Crocodilo Prime Como no filme Todo mundo aqui, ó Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Com a vontade de ser Eu fui rebelde Eu fui rebelde Você foi longe Eu fui rebelde Gigante Crocodilo Gigante Crocodilo Prime É hoje Hoje Sejam bem-vindos Hoje estou aqui para fazer o que faço de melhor Entreter 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 pessoas que não conheço Que não conheço Mas que fazem o mundo a minha volta girar E para isso Conto com a arma mais poderosa do planeta A música Capaz de despertar emoções nunca sentidas De unir multidões em um só lugar Capaz de fazer você dançar Pular Agitar Se divertir A partir de agora Apresento a vocês O baile O baile O baile é z Simplesmente O melhor baile do Pará Volta pra cima Bora meu animal Vamos pra cima Simples Vai 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 Pode avisa que o top DJ do Pará já chegou O homem do baile é quem comanda o show DJ Patreza e agora vai botar pra quebrar Solta o batidão que sacode o Pará Pode avisa que o top DJ do Pará já chegou O homem do baile é quem comanda o show DJ Patreza e agora vai botar pra quebrar Solta o batidão que sacode o Pará DJ Patreza e a gente vota na pressão O homem do baile é quem comanda o show Vamos começar Vai 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 DJ Patreza e a gente vota na pressão O homem do baile tá na areia e o baile não para não DJ Patreza e a gente vota Vai 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 Começar 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 O moro aqui tá doido Mora que tá doido Mora que tá doido Joga pra cima Só quem tá feliz Só quem tá sentendo Vem 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 Lá vai Pra cima E aí Mocajuma Vamos fazer o mapa aí A nossa patinha A nossa patinha Eu e você e as suas amigas A nossa patinha A nossa patinha A nossa patinha A nossa patinha Campeão brasileiro Galera do Flamengo Tá feliz Joga tudo pra cima Cinco Quatro Três Dois Um Agora Vai Põe a mãozinha Põe a mãozinha E grita Para Mais uma E vai 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 Puxa lá Nas postas Nas postas Nas postas Radinho na cintura Olha o poder Olha Quebra Mulher Quebra E vai E vai E vai Toma 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 E toma Toma É só Putaria É só Putaria Olha a Putaria Quanto mais Eu vou gemendo O Rubinho Me faz Demais Quanto mais Eu vou gemendo Empurra 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 Vem 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 Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E o que? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu A quebra e dança Idiota, uai Ela tá de brincadeira com a minha mãe Idiota 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 O que eu quero? Como chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata Idiota Vai sentando Idiota Vai sentando Vai dançando Vai quebrando Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra Quebra tudo, joga pra cima Pode avisa todo mundo que hoje vai rolar deitada Quem é crocô? Vai pro crocô Quem é crocô? Vai pro crocô A meu grau A meu grau A meu grau Só quem tá solteiro joga mãozinha pra cima também aí, ó Quem tem amigo corno faz barulho Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito, ó Vai dançando Vai dançando Isso eu nunca me engano Se tu quiser Dá mil grau Agora É só vir com DJ Patrese Joga pra cima Joga pra cima Quem vai sair daqui muito chapado hoje dá um grito também aí Galera do Flamengo Galera do Flamengo Joga mãozinha pra cima quem é campeão Joga mãozinha pra cima quem é campeão Joga, joga, joga Bate na palma da mão Na palma da mão Tchá, tchá, tchá Quem tá solteiro dá um grito Quem tá feliz dá um grito também Cadê o gritinho das vinges? O gritinho das gostosas Três, dois, um, mais uma Bora, mangado É isso que a galera tá frio DJ Patrese Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o DJ Patrese Invadimos o DJ Bora comer Vamos varei a xeréca Bora, xeréca Chegamos! Cheguei, cheguei A festinha vai começar, meninas, vem Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem, eu vou escolher O doce Fiz de tudo por você, mas você não me deu o valor Jogou fora o nosso amor Como se for Rigo Primote Dá comigo, é ser considerado, papai É amigo partigo lá do Batreze Vai, o Primote Vamos pra cima, meu irmão A noite é uma criança Só falta a boa por aqui Mais uma dele Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve o que vou ganhar Crocodilo gigante, Crocodilo Prime E vai quebrando, vai quebrando esse quadril Vai quebrando, vai quebrando E vira essa bonita Toma, 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 toma Agora Let's start it now And bring this motherfucker down A quebrando, vai quebrando, vai quebrando O rocklar, mas a bordo Ladies, vamos pra cima Be-O, nearly canções Not evenlyn A mulherada vai dançando e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando A mulherada vai dançar e o papel se detonando toma 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 Alô Bia, beijo pra você, aquele abraço Aqui, bora, 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 bota nela, bota, 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 bota É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria E vai quebrando Então recua, bora, 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 bora pra cima Quebra, 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 quebra Bora de sempre eu te trair, meu coração não te perfece mais Sou ver o meu carro, sou ver o meu carro Namora não dá, namorada não, namora não dá Morra mãozinha e o suado, seu beitana Só cala lá, mas meu pau quer o meu carro Namora não dá, namorada não, namora não dá As melhores E o seu cheiro impregnado E a boca E o resto do seu beijo na minha boca Você não pode, o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Vai ser o seu beitinho Bailarino Ah, ah, ah Não tô coragem pra dizer que não Bebi, ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar com o doce, eu ainda perdi Dindo pressão e gordo já na área Já já o bagulho deu essa merda Já já o bagulho deu essa merda Chegou apaixonado Explode o bagulho Um, dois, três, vai DJ Patreze O baile do Patreze O top O top DJ do Pará DJ Patreze Se diga A minha primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Gonçalo Segura o boleto Não quer parar de acelerar E sim queria eu te buscar Em pensamento foi A luz de carinho com o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você aconteceu Sabe aquilo foi algo surreal Não diz Com o cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar O top Hoje não vou te amar Eu vivi com você Eu era uma menina e você não se botava Minha java nova boba que não ia dar O baile do Patreze E se você não para de olhar Abraça meu Matheus, aí Matheus Você não anda Ele tá na área também, curtindo o gigante aqui do Groco É, 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 tudo muda A mãozinha e o Soares Acima agora não anda, não anda É Com teus olhos, os meus olhos O trece E o som da sua voz Dizendo que se arrependeu Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei Te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais volto atrás, foi demais Não mereci Teu amor sabe Deus, onde foi que eu errei? Dizendo que Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Dos meus olhos Ouvir o som da tua voz Amém O Isaac Safadão, Marcos Marco Martins O Edenilson também A Raíssa, o Alisson Os mal-falados estão na área também aqui, ó BJ Jogar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Agora Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro em minha cama Não tem mais Onde o nosso amor se escondeu Mais, 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 mais Olha o amor Amor bandido Roubou meu coração Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso em você a cada segundo Deixa então falar Deixa acreditar Quero te amar Vamos fugir Pra bem longe daqui 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 É na fronteira Não existe fronteira Te liga Pra nos segurar Não existe vaca Na verdade o parceiro Leonardo Eu posso acabar De cametada na fronteira, garoto Só somente Bora que é sucesso Pra nos separar E aqui A gente se ama Aonde fica Na cama Ou na lama Eu espero você Em qualquer lugar Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Chega 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 Chega